Nós temos investimento em tecnologia, tem muita tecnologia e hoje, desde um galpão onde é criado, são ambientes controlados, ambientes fechados, onde se controla a temperatura, se controla tudo. Flexibilidade e variedade de mercados, mercado interno fica 40, 70% a produção de frango fica aqui no Brasil. A média de consumo é 46 quilos per capita, elevadíssima, e 30%, 32% vai para o exterior. E nós temos status sanitário que a gente tem que bater na tela para não acontecer de vir a influência. A sustentabilidade, um diferencial brasileiro, então, nós estamos hoje em praticamente, a maioria das grandes usando energia solar, biodigestores, insumos produzidos no Brasil, é milho e soja, milho e soja transformado em carne de frango e ovos. A produção majoritariamente fora do bioma amazônico é praticamente sul, sudeste e centro-oeste. Condições climáticas favoráveis, aplicação de tecnologia para ganhos produtivos. Então, hoje tem muita pesquisa em cima disso e é nisso que se traduz a alta produtividade em avicultura. E a otimização dos recursos, água, grãos e energia. Aqui é um exemplo da cadeia global de valor, onde nós temos os insumos, nós temos as casas genéticas, vai para o produtor integrado, volta para a agroindústria, a agroindústria transforma, tem toda uma cadeia logística de transporte para que esse produto chegue na mesa do consumidor aqui no Brasil e na mesa do consumidor no mercado externo. Legenda Adriana Zanotto